Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no canal eu te ensino a fazer uma receita de mousse de leite ninho Feita no liquidificador Por cima dessa mousse vai um ganache de chocolate Só que tudo aqui é bem simples e prático de fazer Se você for novo aqui no meu canal e ainda não estiver inscrito Não se esqueça de se inscrever Aproveita também para você ativar o sininho de notificações E não perder mais nenhuma novidade, nenhum vídeo novo aqui do canal E deixa aí o seu gostei porque me ajuda demais, você sabe disso Combinado? Vamos fazer essa receita Como essa mousse é feita no liquidificador, nós já sabemos o que? Que é uma receita de poucos minutos Então comece colocando aí dentro do seu liquidificador Uma caixa de leite condensado Aquela caixinha de 395 gramas Adicione duas caixinhas de creme de leite Que são 400 gramas as duas juntas Uma xícara de chá de leite em pó Pode utilizar o leite em pó da sua preferência E finalize acrescentando 6 gramas de gelatina incolor Hidratada conforme as instruções da embalagem Tampe aí o seu liquidificador e coloque para bater por aproximadamente uns 3 minutos Só que enquanto ele está batendo aqui a gente já passa para o ganache Porque aqui é tudo papo e pum É uma receita bem rápida Aqui no banho-maria eu começo derretendo 100 gramas de chocolate nobre meio amargo E eu sempre gosto pessoal de derreter no banho-maria Só que se vocês quiserem pode sim levar no micro-ondas de 30 em 30 segundos Em potência média Que dá certo também Com o chocolate completamente lisinho Bem homogêneo e derretido Você retira ele do banho-maria E adiciona meia caixinha de creme de leite Que são 100 gramas Mistura isso tudo muito bem Que é aquele famoso ganache que eu sempre estou ensinando aqui para vocês Porque na minha opinião é uma receita fácil Que faz toda a diferença em qualquer uma sobremesa É um ganache bem coringa mesmo Quando ele fica homogêneo ele ganha consistência E fica bem escuro Igual eu estou te mostrando aqui no vídeo Com o mousse e ganache prontos A gente já começa a montagem dessa sobremesa Pessoal não esqueça que a lista de ingredientes Com tudo bem direitinho Todas as informações Eu coloco lá no meu site O link sempre fica aqui na descrição Aqui eu vou começar colocando a primeira camada de mousse de leite Eu vou colocar pessoal quase a travessa cheba Vou deixar sobrando dois dedinhos Que aí depois eu faço a camada de ganache E também a decoração Como eu queria fazer uma forma individual Para mostrar para vocês também Eu vou colocar aqui dentro de uma taça Para vocês verem o tanto que isso fica bonito Colocou o mousse tanto na taça como na travessa Leva ele para a geladeira Por aproximadamente uns 30 minutinhos Até ele ganhar consistência Esse mousse ele não fica gelatinoso Ele fica bem cremoso e leve Então você tem que deixar ele na geladeira Esse tempo Para quando você colocar o ganache por cima Ele não furar Daí fica as camadas bem divididas E fica maravilhoso Depois é só você vir colocando a camada de ganache Vai colocando o ganache de forma bem delicada E pertinho da sua forma Não coloca alto demais para ele não ter impacto no seu mousse Você faz esse mesmo processo na taça também Você coloca o ganache dentro da sua taça Da sobremesa individual E espalha também ele para tudo ficar bem direitinho Agora antes de continuar com a receita Eu quero fazer uma pergunta bem sugestiva para você aqui Comenta aqui embaixo qual receita de mousse Você mais gosta de comer Para que eu possa depois estar trazendo aqui para o canal Essa receita com certeza minha mãe está assistindo aí Morrendo de vontade Porque ela simplesmente ama leite em pó Gente, é uma coisa fora do comum Ela coloca só um pouquinho de água com bastante leite em pó E vira uma papa grossinha Eu não sei se vocês tem costume de fazer isso Mas faço porque também ficou muito bom Agora vamos parar de conversa Voltar aqui para a receita Na parte da decoração Aqui eu coloquei dois papel manteiga Aqui em cima da minha forminha Para eu poder polvilhar um pouco de leite em pó E ele formar apenas uma linha Mas se você não quiser fazer esse processo É só você polvilhar bastante leite em pó Por cima da sua travessa Ou então utilizar outro tipo de decoração Eu estou utilizando leite em pó Porque devido ser um mousse de ninho De leite em pó Super combina, não é mesmo? Para finalizar a nossa decoração Eu vou sair colocando essas bolinhas de chocolate Tanto na parte da forma Fazendo essa bordinha do leite em pó Como também, pessoal Na nossa taça individual Só que na taça a gente coloca na borda Formando um círculo Assim que você preencher as bordinhas E a taça, é só você levar ele para a geladeira mais um pouquinho Porque mousse bom é mousse gelado E aqui eu vou te mostrar como que fica a textura Tanto da individual Quanto da travessa Eu espero demais que vocês tenham gostado dessa receita Se você gostou Não esqueça de deixar o seu gostei Comentar aqui embaixo Compartilhar esse vídeo aí com todos os seus amigos E claro, me seguir lá no Instagram Que eu sou o quê? Comenta aqui embaixo Quero que vocês comentem Quem é que lembra o meu usuário do Instagram Eu vou curtir todos os comentários Que estiver escrito da maneira correta Eu te espero no próximo vídeo Super beijo E até lá Tchau Tchau